Ô, vizinha fofoqueira, avisa pra todo mundo que eu estou aqui em Guarapari, tá bom? Hoje é quarta-feira, dia 3 de julho de 2024. E a partir de agora você tem Théo Miranda sempre de bem com a vida. E já estamos aqui pra mostrar pra vocês esta maravilha que fica localizada aqui no centro de Guarapari. Galera, no vídeo anterior você viu que eu mostrei pra vocês, eu fiz um passeio, né? Eu fiz um tour com a Catarina pelas praias da cidade, passamos por aqui, tá bom? O dia estava nublado, mas hoje, dia seguinte, olha só que maravilha, olha só como que está esta água maravilhosa. Então a gente vai sempre atualizando, né? E a galera pergunta assim, Théo Miranda, como que é o mês de julho em Guarapari? Então nós estamos aqui, ó, praia do meio essa daqui. Aqui do lado aqui nós temos a Praia das Castanheiras, onde o pessoal pratica esporte, tá bom? E você vê que a água tá cristalina, tá deliciosa, tá maravilhosa. E aqui na frente nós temos a Praia dos Namorados. Então acompanha o nosso vídeo, tá bom? Porque o que for acontecendo a gente vai mostrando pra vocês. E eu vou tentar fazer um vídeo, né? Onde a gente possa, e está sempre mostrando, né? Os dias do mês de julho, tá bom? De repente esse vídeo pode continuar no dia seguinte. Então você fica sempre antenado, porque qualquer novidade já vai entrar no vídeo. Então vai ser um vídeo onde a gente vai observando, principalmente o tempo, né? E mostrar pra vocês aqui as belezas de Guarapari. Pra você que é novo no canal, nosso muito obrigado, tá bom? Pra você que está chegando, seja bem-vindo, tá bom, galera? E é isso aí, ó. Mar delicioso, água cristalina. Então fique sempre ligado, né? Que a gente vai sempre atualizar o tempo aqui na nossa cidade. Eu sempre falo pra vocês que no mês de julho, a segunda quizena, é que a galera chega, né? Pra curtir as férias aqui na nossa cidade. Então a segunda quizena, com certeza, a gente vai ter, né? Um movimento muito bacana aqui em Guarapari. Tá vendo aí, gente? Olha, aí tem que ter aquele cuidado, né? Pra você não caminhar nas pedras, né? Que a qualquer momento, né? A onda, ela vai pra cima da gente. Então, pra você que está sempre acompanhando a gente, pra você que está sempre comentando, pra você que está sempre deixando aquele like, nosso muito obrigado. E a gente volta de algum canto de Guarapari a qualquer momento. Então eu volto agora de uma e meia da tarde. Um pouquinho pela manhã eu estava ali na Praia das Castanheiras e você vê que o sol se mantém em Guarapari. Então esse vídeo vai ser assim. Eu vou gravar vários momentos aqui pra vocês, tá bom? Por isso é importante, você acompanha até o final. Nós estamos aqui no comercinho da Praia do Bom Rio Guarapari. A marinha está enchendo. E olha só, galera, que maravilha. O sol está brilhando, tá bom? Então vai ser um vídeo que a gente vai trazer vários momentos, várias situações, em vários horários diferentes. Um pouquinho mais cedo você estava lá nas praias do centro. E agora nós estamos aqui, ó, na Praia do Bom Rio Guarapari, inclusive, olha só, tem uma nuvem ali que está cobrindo ali o sol, mas já já aquela nuvem sai dali e o sol volta a brilhar aqui na Praia do Bom Rio Guarapari, tá bom? É isso aí, gente. Então, se você está gostando desse vídeo, é importante você deixar um like, comentar, mandar para os amigos, compartilhar, porque a gente faz tudo isso com muito carinho, especialmente pra você. Galera, 10 para as 4 agora. Acabei de receber aqui a família do Paulo, lá de São João del Rei. Pela segunda vez ele vem pra Guarapari. Nesse prédio aqui que você está vendo aqui, ó, fica aqui na beira-mar aqui da Praia do Bom Rio. Aproveitei pra tomar aquele café, comer aquela, uma broa gostosa, um bolo gostoso. E o Paulo é gente boa. Família bacana demais. E você vai acompanhando. Até agora, tá vendo, ó? O sol está se pondo praticamente. Hoje o dia foi assim, de muito sol aqui em Guarapari, tá certo? Mês de julho. Hoje você está vendo esse lugar agora bem tranquilo, bem calminho. Mas logo, logo, a partir da segunda quinzena, vai ficar lotado. Mas vai acompanhando o vídeo, né? Porque, como eu falei pra vocês, eu não vou encerrar agora não. Tem muita coisa ainda que vai rolar e a gente vai mostrando pra vocês esses movimentos, né? E espero que você seja gostando desse formato que eu vou fazer agora pra vocês. E aí, galera? Já estamos na quinta-feira, dia 4 de julho de 2024. Dei uma passadinha agora aqui na praia do Morre Guarapari. E deixa eu mostrar pra vocês como que está essa quinta-feira. Olha só, que dia maravilhoso. mais um dia de muito sol aqui na cidade. E esse é o movimento, por enquanto. Desta quinta-feira, a praia está bem tranquila. Essa praia é muito extensa, né? Então, ela acaba espalhando bastante o número de banheças. Mas é isso aí. Então, nós estamos aí no quarto dia do mês de julho de 2024 e você vai vendo que o tempo é bom. Só pra lembrar, dia 1 e dia 2, o tempo ficou um pouquinho nublado, né? Aí depois deu aquela melhora, tá certo? E você vai vendo. Aí, a gente vai gravando esse vídeo, vai mostrando alguns momentos aqui da praia do Morre Guarapari. Tá bom? Passei aqui agora aqui na praia do Morre. E olha só, gente. Segunda quinzena, com certeza, vai aumentar bastante aqui o movimento. Mas, por enquanto, primeira quinzena de janeiro é desse jeito, tá bom? Em relação ao tempo, o tempo tá legal e o sol realmente tá muito gostoso. Temperatura agradável aqui em Guarapari. Hoje é sexta-feira, dia 5 de julho de 2024. E olha só como que amanhece esse dia em Guarapari. Eu já estou aqui na prainha de Muxaba. Ali na frente, ali, ó, é onde a galera vende peixe. Você compra peixe, você compra camarão, tá bom? Ali nós temos a estátua de São Pedro, tá bom? Essa parte aqui tá sombreada. Ali nós temos o sol, como você está vendo, né? Mas é isso aí. Então você vai acompanhando e a gente vai fazer esse arquivo, né? Pra mostrar pra vocês o mês de julho de 2024 em Guarapari. Aí, quando você precisar vir aqui pra nossa cidade, pelo menos vai ter uma base, né? De como são os meses, como são os dias de julho aqui na nossa cidade. Essa daqui, como eu disse, é a praia de Muxaba. Logo ali atrás, ali, ó, nós temos a praia do Morre em Guarapari. E aqui são algumas embarcações que ficam aqui, tá bom, galera? Ali, você segue reto ali, ó. Se encontra peixe, atravessou ali, você, claro, já vai estar na praia do Morre em Guarapari. Então essas embarcações aqui, elas pertencem aos pescadores aqui da região, né? Tá bom? Por isso essa estátua de São Pedro, ela foi colocada aqui até mesmo pra homenagear os pescadores aqui do bairro Muxaba em Guarapari. Aqui que acontece a procissão, tá bom? Aqui tem as canoas havaianas lá no comecinho. Ali na frente tem um quiosque. Logo ali na frente tem a feira. Ali nós temos a Marinha do Brasil, tá bom, galera? Mas é isso aí. E eu já mostrei até no vídeo, né? O Morro do Atalaia, que eu fiz um passeio com a Catarina. O Morro do Atalaia é aquele morro ali que eu falei que tem a delegacia. E de lá de cima eu acabei mostrando algumas imagens maravilhosas. O dia tá gostoso. Hoje agora por volta das 8h15 da manhã. E olha só como que está a praia de Muxaba. Desse jeito, bem calminha, bem tranquilo. Começando mais um dia aqui na Praia do Morro em Guarapari. Hoje é sabadão. Primeiro final de semana do mês de julho de 2024. Sábado, dia 6 de julho de 2024. E olha só como que está o dia hoje, tá vendo aí, galera? Dia de muito sol, mais um dia de sol em Guarapari. Mais uma vez o mar tá bem recuado. Inclusive tem até uma embarcação ali, duas embarcações ali. E olha só que bacana. Esse é o movimento, tá bom, galera? Desse sabadão. Então você que tá acompanhando os vídeos pra saber como que é o mês de julho em Guarapari, você tem essas informações atualizadas dia a dia, tá bom? Pra você que quando você quiser vir pra Guarapari no mês de julho, você já tem mais ou menos uma base. Temperatura agora, 27 graus. Não faz frio em Guarapari. E aí, galera? Já estou aqui na Praia de Muxaba, tá certo? Hoje é domingão, dia 7 de julho de 2024. Inclusive, pra ver aqui uma cena aqui agora, tá vendo? Tá acontecendo aqui um batismo, tá vendo ali, ó? Passamos aqui agora, seguindo pra Praia do Morro em Guarapari. Mas é isso aí, ó. Essa daqui é a Praia de Muxaba em Guarapari, tá vendo? Praia bem gostosa, uma praia maravilhosa, principalmente pra você trazer as crianças. E essa praia aqui, ela é bastante movimentada, né? Ela é bem frequentada, principalmente, né? Pela galera que... Aqui da nossa cidade, aqui mesmo, aqui de Guarapari, tá bom? Mas é isso aí. Então o que acontece é o seguinte. Pra você que tá acompanhando sempre o nosso canal, E você percebeu que nós começamos, na realidade, fazendo uma... Um apanhado, né? Dessa primeira semana de julho em Guarapari. Primeiro dia, segundo dia, aqui ficou um pouquinho nublado. Teve dia que choveu fraquinho. Mas julho é assim, com muito sol na cidade. Então acompanhando esse vídeo, você vai ver o resumo da primeira semana. Vou seguir agora para a Praia do Morro, né? Vou caminhar um pouquinho lá, né? E vou mostrar pra vocês o movimento. A água agora tá gostosa. No primeiro momento, quando eu coloquei o pé na água aqui, Ela fica gelada, tá certo? Mas depois que você fica com o pezinho aqui, o corpo acostuma. E a gente aproveita, então, pra trazer tudo isso aqui pra vocês. Ali nós temos a estátua de São Pedro, tá bom? Galera, começando aqui o dia na Praia de Muxaba. É isso aí. Eu vou lá seguir pra Praia do Morro. E você que tá acompanhando o nosso canal, fique ligado. Porque vem muita coisa bacana pra você. Já estou aqui na Praia do Morro em Guarapari. Bacana, né? Passando por ali na prainha. Acabei flagrando aquele batismo. Ali sempre acontece, né? Batismo ali na Praia de Muxaba. E você, já teve a oportunidade de acompanhar um batismo no mar? Deixe nos comentários pra gente. Mas estou aqui mais uma vez aqui, ó. Na Praia do Morro em Guarapari. O dia tá maravilhoso. E eu vou mostrar pra vocês que o mar tá bem recuado, tá bom? Essa daqui é a região da Praia do Morro em Guarapari. No comecinho da Praia do Morro, né? Onde tem muitos surfistas aqui. O pessoal pega bastante ondas, tá bom, galera? E só que hoje o mar tá bem recuado. E a galera vem com essa história de engordamento, tá vendo aí, gente? Então, a maré, ela recua, a maré vai um pouquinho mais lá em cima. Mas é isso aí, ó. Tá vendo? Olha a distância que eu tô caminhando aqui na Praia do Morro. Nesse domingo maravilhoso. Tô vendo aqui, ó. Tem uma galera pegando ali umas ondas ali. Mas é sempre importante, né? Ficar sempre o pai acompanhando, né? Tem vários adolescentes aqui, ó. Mas a água tá gostosa. Quando eu tava ali na Praia do Morro em Guarapari, no primeiro momento que eu coloquei o pé na água, né? Aí a água tava gelada. Mas depois, ó, já tô acostumado já. Tá bom? Então eu vou fazer essa caminhada aqui pelo marzão da Praia do Morro em Guarapari. Vou caminhar toda a orla e vou mostrar pra vocês, né? Esse domingão de julho. Primeira semana de julho. E assim a gente vai fechar esse vídeo, né? Trazendo aí... Você já teve a oportunidade, você que chegou até aqui, né? De ver vários dias dessa semana como que se comportou o mês de julho em Guarapari, tá bom? Então sol bacana, maravilhoso. O movimento tá bem tranquilo, tá bom? Onde tem um pouquinho mais de gente, ali próximo ao quiosque, 12, 13. Aqui tá um pouquinho mais vazio, até porque é cedo ainda, né? Vai dar 10 horas da manhã. Mas a gente vai contando tudo isso especialmente pra você. Olha só que sol maravilhoso aqui na Praia do Morro em Guarapari, galera. Tá vendo? É aquela dica importante, né? Que mar não tem cabelo e água pelo bigo é sinal de perigo. E eu quero até aproveitar e agradecer a cada um de vocês que deixou aquele comentário, tá bom? Lá no último vídeo que nós postamos. Nosso muito obrigado. Foram mais de 60 comentários. Já fiquei muito feliz, tá bom? Isso movimenta, dá engajamento no nosso vídeo. O vídeo que nós fizemos com a Catarina, né? Um vídeo diferente mostrando os caminhos de Guarapari, alguns atalhos de Guarapari. Fizemos com a Chiquinha. E é isso aí, galera. Vai ser essa pegada do canal. Vai ter dica. Eu vou estar aqui na Praia do Morro caminhando. Não somente na Praia do Morro, nas Praias de Guarapari. Mas também vai ter dia que eu vou pegar a Chiquinha, vou pegar a Catarina e vou trazer uma imagem diferente, né? O importante é estar sempre mostrando o nosso canal. Porque o nosso canal não copia ninguém. A gente faz com amor, com alegria, com emoção, tá bom? E é isso aí. Quem gosta fica por aqui, né? Muito obrigado, né? A galera que está sempre acompanhando a gente. Nosso muito obrigado mesmo. E esse período agora, galera, é o seguinte, ó. Esse período até novembro corre o risco de, de repente, você estar aqui em Guarapari e ver baleias aqui no Mar do Espírito Santo, né? No Espírito Santo, também na região de Abrolhos, na região no sul da Bahia. E essa semana mesmo, né? Nós recebemos um vídeo. Uma pessoa estava lá em Setiba, né? E ela flagrou o momento que a baleia apareceu na Praia de Setiba e foi uma emoção muito grande, tá bom? Mas vai ser tudo. De repente, você está aqui na Praia do Morro, está na Praia das Cacerezas em Setiba. Aí passa aquela baleia, não se assuste, é baleia jubarte, né? Todos os anos elas fazem esse caminho, né? É a natureza mostrando que está sempre viva. É isso aí. E só lembrando, são mais de quatro mil baleias que todos os anos saem da Antártida e passam aqui e chegam até o Espírito Santo. É uma distância maravilhosa, mas é bonito, né? Quando elas estão aqui no mar do Espírito Santo, né? Inclusive, tem vários passeios de barcos aqui, várias agências que levam as pessoas para ver de pertinho a baleia. Mas é isso aí, só alegria. Tá vendo aqui, galera? Aqui já começa a ter um movimento maior aqui na praia. E é isso aí. Água de coco. Tudo bem? Certo, hein? Qual o preço da água de coco aí? Opa, eu sou milho, mas o meu milho está 10 reais. Ah, o milho, milho. 10 reais. 10 reais. Posso olhar? 10 reais no pratinho. 10 reais. Bacana. Qual o seu nome? E ainda tem descontinho ainda. Posso dar um descontinho acima de 5 milho. 8 reais na parte. Ah, é isso aí. Boa vendedora. Seu nome é? Cláudia. Cláudia, tá bom, Cláudia? Ali, ó. Ó, gêmeas ali, ó. As meninas do Morris Ice, né? Preparada aí para enfrentar o mês de julho. Estamos aí preparados. Bacana. Viu lá o vídeo? Vi. Ficou ótimo demais. Tá bom. Vai ser show esse mês, tá bom? Meu Deus do céu. Acompanhe depois vocês lá, tá bom? Olha o carrinho delas aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Morris Ice. É isso aí. Só alegria. Aquele abraço. E assim, galera, a gente vai caminhando um pouquinho aqui pela Praia do Morro. Não sei se você conseguiu ouvir, né, que tem um, dá um som ali, né, caixa de som. Mas é isso aí, ó. Aqui também você vai encontrar, olha só, bermudas aqui, shorts aqui, ó. Aí você escolhe o seu modelo aí. Já fica bonitão, saradão, gostosão, bonitão. Qual o preço aí do short? Fala pra gente aí. É, qualquer tamanho aí é 30 reais. 30 reais. Mas aí tem do tamanho PP até o tamanho G3. Bacana. É, todos os tamanhos. O cara é solteiro, comprou esse short de arranja-namorada. Você dá a sua garantia? É, olha aí. Dá a sua garantia? Aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, rapaz, ó. Aquele abraço, aquele abraço, tá vendo aí, ó? Só procurar o nosso amigo, que seu nome é? Vanildo. Vanildo, valeu, Vanildo, um abraço. Carioca. Carioca, valeu, Carioca, valeu, Carioca. É isso aí, gente. Tá vendo aí assim? A gente vai mostrando um pouquinho aqui da Praia do Morro em Guarapari, conversando aí com os vendedores, né? E mais uma vez eu vou me aproximar ali do mar da Praia do Morro em Guarapari, pra mostrar pra vocês todo esse movimento gostoso. Eu gosto é disso, eu gosto dessa alegria. E claro, o julho tá chegando, eu gosto de gravar com a praia cheia, aproveitar pra agradecer sempre a Deus por mais um dia de vida. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Galera, inclusive, na comunidade do nosso canal, eu até publiquei um link de um vídeo no momento que eu fiz a estreia, tem mais ou menos há quatro anos atrás, lá no Ronda Geral, na TV Tribuna, aqui no Espírito Santo, né? Afiliado do SBT. Aí eu entrei em novembro, chegou em abril, veio a pandemia, aí acabou o programa, mas era muito bacana. E se você quiser acompanhar esse programa, tá na comunidade, tá bom? Aí tem um link, aí você clica lá do Ronda Geral, aí você vai acompanhar o nosso programa de estreia. E foi um momento muito importante, né? Eu até costumo dizer que foi o ápice da minha carreira, né? Sem pistolão, sem nada, apenas com a minha força de vontade, com o meu trabalho, eu consegui chegar lá. Então, se você não viu, vale a pena você acompanhar. E aqui a gente vai mostrando mais um pouquinho aí da Praia do Morro, em Guarapari, ó. Olha só, a galera tá chegando, o pessoal fazendo aquela caminhada gostosa aqui na Praia do Morro. Tem que caminhar mesmo, dá certo caminhar bastante, perder aí, ó, as gordurinhas. Mas é isso aí, gente. Então a gente vai mostrando pra vocês o movimento. Você percebe, em relação aos vídeos que nós colocamos, né, que nós gravamos aí durante a semana, o que acontece? Praia tava vazia, mas hoje é domingo. Opa, tamo junto aí, tamo junto aí. Olha só, sol e praia. Tamo junto aí, né, senhor? Bom dia, pessoal. Panela de barro, variedades, brinquedos artesanais, chapéus, bonés, viseiras, preço bom. Vem aqui no Guarapari e procura variedade de São Sebastião. Preço bom e barato. Show de bola, sucesso aí pra você, tá bom? Obrigado. É isso aí, vamos caminhando. Vamos caminhando aí, gente. Olha só quem está aqui, Tatu. E aí, Tatu, bom dia, beleza? Bom dia. Qual a pressão da água de coca aí? Cinco reais. Cinco? Rapaz, caiu, hein? Caiu, né? Caiu, caiu. Caiu. Doce, um pouco melhor da praia aqui, tá tudo pouco aqui. Se quiser comprar aqui os mineiros, paulistas, carioca, todo mundo em geral. Paga no Pix, não é isso? Paga no Pix, só não sei pro cartão, mas o Pix primeiro pode vir que aqui tá abertamente. Esse é o famoso cigarrinho de palha? Cigarro de palha, o trevo. É isso aí, tá bom, valeu. Tá tranquilo, tá tranquilo. Opa, quase esbarrei aqui. Beleza? Mas é isso aí, Tatu. Valeu aquele abraço, hein? Tá vendo aí, gente? Guarapari, cinco reais, uma água de coco. Realmente, o preço tá sensacional. Inclusive, o Tatu, recentemente, ele participou com a gente, né? Eu tava com a galera do Bem Livre Brasil, recebendo eles aqui em Guarapari. Aí o Tatu também atendeu eles muito bem, tá certo? E ele já fala ao vivo assim, ó. Tava fumando o cigarrinho dele, já vai abrir um coca aqui pra mim. Rapaz, meu Deus do céu. Já vai abrir um coca aqui pra mim. Você merece. Tatu, obrigado, tá obrigado, tá obrigado. Obrigado aqui, ó. Bom dia pra vocês tudo aí que tá ouvindo aí, que vão ouvir. Tatu é sócio aqui do canal. Obrigado, tá bom? Obrigado, hein? Valeu. Paga agora ou paga depois? Não, você não precisa pagar, não. Olha aí, gente. Valeu, obrigado. Valeu, Tatu. Depois a gente passa aí, tá bom? Bom dia pra vocês, bom dia. Já tô tomando aquela água de coca aí? Todo mundo manda água de coca. Aquele ali, aquele... Será que ele correu, né? É porque ele é meio conhecido. Ela gosta, ela gosta? Ela gosta? Ele é muito conhecido, tem muito seguidor. É mesmo, é? Entendi. Muito famoso, né? Mas por isso mesmo que tinha que aparecer, pô. Eu não entendi isso agora, gente, ó. Botou até o óculos, hein? Vocês são de onde, vocês? Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais é um estado grande, né? Qual a cidade? Contágio. Contágio, Minas Gerais, tá bom? Posso utilizar essas imagens? Posso. Posso mesmo? Tá bom. Tudo bem, moça? Tudo bem, Serginho? Já tomou aquela água de coco? Ainda não, vou tomar. Vai tomar, né? Faz bem, faz bem, tá? Vem pra pele, hidrata o corpo, tá bom? É isso aí. Bom final de semana pra vocês. Tá bom, muito obrigado. Depois acompanha lá, Tempo Real Oficial, tá bom? Legal. Se eu aparecer um pouquinho mais cabeludo no vídeo, pode ser a edição. Tá bom também. Não, mas ela não tem edição, não. Não, mas vocês tão bonitos. Ó, só feira, tá vendo aí, ó? Vai aparecer. Ela gosta, ela gosta? Ela gosta. Só ficou a casquinha. É isso aí, obrigado. Valeu, um abraço. Tempo Real Oficial, tá bom? Tempo Real. Vale a pena acompanhar o canal. Vocês vão gostar bastante, tá bom? Obrigado. É isso aí, galera. Ó, tomando aquela água de coco aqui, geladinha. E assim a gente vai conversando com a galera. Hum, bom demais, bom demais. E eu sempre passo ali no Tatu, quero pagar, mas o Tatu não quer receber, rapaz. Mas aquela vez que ele tava com a galera do Bem Livre Brasil, eu paguei, tá bom, galera? E aquele dia o coco tava até, acho que tava R$6,00, não lembro agora o valor, né? E até deu uma queda. Aquilo que eu falo pra você, às vezes o coco sobe devido aí a safra, né? Depois ele cai um pouquinho, mas tá R$5,00, tá bom? Então vale a pena. Hum, quando você chegar aqui na Praia do Morro, dê uma preferência ao Tatu. Eu falo, Tatu, ó, estou vindo aqui graças ao Telmiranda, tá bom? Vou ficar muito feliz. Hum, bom demais. Lembra do acarajé que eu comi aqui na Praia do Morro? É ela mesmo. O melhor acarajé de Guarapari, tudo bem? Bom dia pra vocês, ó, o acarajé dela é internacional, hein? Tudo bom, meu querido? Eu vim de longe, hein? Há 20 anos, né? Então sabe que é bom, não é isso? 20 anos, Beto, ó. Qual o preço do acarajé hoje aí? Fala pra gente aí. Não, 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 só quero saber só o preço aqui. Ah, Tatu. Esse é o preço. O acarajé é R$15,00, a porção de camarão é R$15,00, o filé de peixe que não tem espinha é R$15,00, camarão é R$10,00 e o feroazinho é R$15,00. Bacana, boas vendas pra você, tá bom? Amei, meu querido. Teve muita gente que viu você no vídeo e falou, nossa, eu sempre compro com ela, tá bom? Ah, que bom. Sucesso, ó. Sucesso, ó, acarajé da Bet, rainha Bet, é isso aí. Obrigado, depois eu pego com você, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. A carajé dela é internacional, é muito gostoso, você tem que vir pra Guarapari, vale a pena você provar. Galera, não resisti, vou ter que levar uma carajé da Bet pra casa. Vou tomar bolso aqui, né? Vamos lá. Vou levar dois, tá galera? R$15,00, eu vou pagar, tá? Que a galera fala assim, não, eu vou pagar, não, eu vou pagar. Não, não, não. Ela pode ter que dar um desconto, mas eu vou pagar. Não, não, esse aqui eu tô te dando. Não, jamais. Cara, gente, eu vou pagar, tá? É sério mesmo, é sério mesmo. Passa o fixo aqui. Não, não, não. Não, esse aqui eu estou com a sua esposa. Não, não, não. Se não, eu não levo não. Tá vendo aí, galera? Ó, me dá licença, hein? Não, 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 não. Tá vendo aí, galera? Não, não, não. Sério, sério, sério. Vé? É sério. Todo mundo trabalha, tá vendo, gente? Tem vendedores aqui na Praia do Porco que me tratam dessa forma, só que eu não gosto de aceitar, entendeu? Porque eu tô trabalhando, ela tá trabalhando, entendeu? Uma vez passada eu até aceitei, entendeu? Mas a gente não pode ser aproveitador. Então tem galera que fala assim, nossa, Theo, você fica filando, eu não filo nada, o tatu... É, às vezes na internet o pessoal fala. Então por isso que eu tenho que ter um medo... Aí você pode pedir um desconto. Então eu vou pedir, ó, 1 é 15, 2 é quanto? 2 é 15. Não, não, 2 é 15? 2 é 15. Mas que desconto esse? Vamos pagar, vamos lá, vamos lá. Qual o seu fixo? Fala aqui pra mim. 27. 27. Ela falou 15, então, faz o seguinte, eu vou pagar 20. Pronto, tá 20, 20, 20. 20 pra levar o leitinho das crianças. Olha lá, a moça também. Pra levar o leitinho das crianças, ó. Meu Deus. Tá vendo? Ela é batalhadora, guerreira. Eu já fui, já fui vendedor, eu sei que não é fácil, gente, sabe? Encontra muitas pessoas boas, mas encontra também umas marizinhas aí, que pelo amor de Deus, né? Aí chegou. Já chegou, né? Já chegou. Obrigado, obrigado, tá bom? Querido, muito obrigada. Dá um tchauzinho pra galera lá, um tchauzinho. Tchau, gente. É, Elisabeth, a rainha aqui da Praia do Morro, é isso aí, só alegria. E o rei da praia. E já chegamos aqui bem próximo à Pedra do Marlin. Olha só, como tá, maré tá, mata bem seco, ó, você consegue atravessar aqui, ó, e chegar até aquela pedra ali, tá vendo? Vou com um pouquinho aqui, eu tô com de bermuda aqui, vamos ver. Daqui a pouquinho começa a encher, né? Agora tá batendo aqui pelo joelho aqui, tá vendo? Vou com a bolsa aqui. Acabei até molhando um pouquinho aqui o celular. Tomara que tenha problema, mas tá vendo aqui a pedra aqui, ó? Bacana demais. Vamos lá. Aqui tem a funda aqui um pouquinho aqui, ó. Mas é isso aí, você vê que o bar tá bem recuado. Daqui a pouquinho você não consegue fazer isso que eu fiz agora, não. Eu tirei a capa aqui do celular, aqui atrás, graças a Deus, não molhou nada, não. Eu esqueci, eu coloquei aqui na cintura, né? Só que praticamente caiu ali, se não tivesse, se fosse um buraco ali, né? Mas quase que eu perco meu celular, mas tá valendo, é só alegria, tá bom, gente? Graças a Deus deu tudo certinho, tá bom? Mais uma hora eu volto mais calmo ali pra fazer aquela travessia. Muito facinho, tá bom? Claro que é bom se você entrar ali, subir ali, ir com calçada, alguma coisa, né? Porque tem o sururu... Na verdade, eu nem orienta você chegar ali, né? Porque pode machucar o pezinho, né? Mas é isso aí, ó. Já chegamos aqui na Pedra do Mar. E é isso aí, galera. Domingão em Guarapari. Passar um pouquinho por aqui. Vamos lá no calçadão. Bem tranquilo ainda. Olha só, galera, a quantidade de pipas ali na castanheira, tá vendo? Olha. Pelo menos ali tem quatro, cinco pipas. Aquele abraço, hein? Aquele abraço, hein? Obrigado, irmão. Deus abençoe a você, irmão. Amém. Aqui, galera, olha. Tem uma pipa ali. Mas é isso aí. A gente se segue. Muito obrigado. A gente se segue. Vocês são de onde vocês? Nós somos aqui. Somos de campo. Nós moramos aqui já há sete anos. Obrigado, obrigado, obrigado. Ok, vou mostrar mais uma vez aqui para vocês a história do caranguejo. Galera, pergunte como colocar um caranguejo dentro da garrafa. Ele coloca bem pequenininho e vai crescendo, crescendo, crescendo e fica desse jeito. Não, calma aí. Corta a garrafa e coloca o caranguejo. É o Noé, meu amigo? É, terminando. Beleza? Tudo de volta, amigo. Tudo certinho, né? Tudo certo. Agora, como coloca o caranguejo? Corta a garrafa, né? Corta a garrafa. A garrafa é cortada e aí é feito tudo o trabalho da pesadal. Bacana. Vamos lá, mostra para a gente os valores aqui dos seus produtos. Seu nome é? É Gilson. Gilson, vai lá. Uma garrafa é dessa aqui, Gilson. É que está a R$40,00 e a promoção é por R$35,00. As grandes, as pequenas de R$25,00 por R$20,00. Não sei. Agora, aqui tem o que dentro? Tem o caranguejo e a cana. A cana, a cachaça e pode beber normalmente? É. Ou é mais para enfeite? Não, pode beber, pode tomar a cachaça sem medo, pode tomar porque é fruto rico aí, né? É mesmo? Está vendo aí, ó? É o Viagra, né? É o Viagra do caranguejo. Isso aqui é o que, isso aqui? Isso aqui é as pimentas. Nós temos as pimentas aqui, vários tipos de pimenta que nós trabalhamos. Pimenta cambucira. Nós trabalhamos aqui com a pimenta... É biquinho essa? Essa é a bode. A bode? Essa é a bode. Temos a pimenta mais ardida, que é a Carolina Chocolate aqui. Olha só, hein, gente? Nós temos um muro de pimenta caseiro. Temos a pimenta comarinho do Pará. A pimenta bode, a comarinho verdadeira, né? Que é a que chamam de passarinho também. A malagueta. Porque temos nossos vidros decorados também aqui. Todo tipo e gosto do cliente, entendeu? Maravilha. Está vendo aí, gente? Olha... E hoje é tudo a promoção. É tudo com desconto, tá, Théo Miranda? Tudo com desconto, né? Exatamente. Chegar e falar, ó, vi com o Théo Miranda lá, vai ganhar um desconto, né? Exato. Vai ganhar um desconto. O cliente hoje vai dar o preço hoje, tá? Bacana, tá vendo aí? O programa do Théo Miranda é pra esse aí, pra ajudar o... O vendedor. Os vendedores, ambulantes, os vendedores de toda forma. Sucesso, tá bom? Sucesso. Sucesso. Tá vendo aí, galera? Até a hora. Ele fica aqui próximo ao quiosque número 8, né? É, no quiosque 9 e o 10. Bacana, bacana. Tá vendo aí? Gostou do carangueja ali, gente boa? Gostou? Oi, pessoal. Tudo bem? É isso aí. É isso aí. Bom dia pra vocês, bom dia. Tá vendo aí, galera? Então, ó, tá querendo levar aquela pimentinha, vai fazer aquela muqueca, tá certo? Passa aqui no nosso amigo aqui, ó. Vamos levar alguma garrafinha? Seu fã. Ah, é, pô. Prazer. De campos. Campista? Isso aí. Ô, bacana. Seja bem-vindo a Guarapari. Acompanha essas lives direitinho. É mesmo, é? É mesmo? Vizinha. Ô, vizinha fofoteira. É isso aí. Muito obrigado, tá? Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Obrigado. Tá vendo aí, gente? E assim, ó, a gente vai gravando pra vocês o Domingão, primeira semana de julho aqui em Guarapari. Olha aqui, ó. Você chega aqui e fala assim, eu quero o Viagra do Caranguejo, tá bom? É o Viagra do Caranguejo aqui na Praia do Mão em Guarapari, segundo o nosso amigo ali, ó. É afrodisíaco, o margem é afrodisíaco, né? Tomou ali o cachaçinho do caranguejo. Meu amigo, você vai subir pelas paredes. É isso aí. Só alegria. É isso aí. 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 É isso aí.